Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, gente, meu povo, chegou o grande dia, chegou o dia de Flamengo e Atlético, ou a gente classificou a capa de vez da Copa do Brasil pra gente. Eu sou um eterno confiante, eu sou um eterno entusiasta, então naturalmente vou entender que o Atlético tem todas as condições de se classificar. Flamengo é melhor, Flamengo tem mais time, Flamengo tem mais armas, Flamengo tem todo o cenário de torcida a favor dele. Isso é indiscutível e ninguém quer debater isso, mas eu acho que até olhando esse cenário, eu vejo ali um caminho pro Atlético fazer proveito, principalmente na questão mental. Óbvio, se o Atlético chegou em momentos decisivos que deram uma casca pra equipe, o Flamengo também passou pelo mesmo processo, até mais, né? Foi campeão da Libertadores, chegou ali sempre em fases finais de Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, semifinal, enfim, chegou em muita coisa, final de Copa Sul-Americana. Então o Flamengo também passou muito perrengue nas últimas temporadas, sabe? Mas eles nunca estiveram do nosso lado. E eu acho que essa é a grande questão. O Flamengo sempre foi Flamengo. O Flamengo sempre teve mídia, o Flamengo sempre teve muita coisa ao lado dele, sabe? Nem que a gente esteja falando de uma torcida que em vários momentos faz com que ele seja privilegiado. O Atlético não. O Atlético sempre teve que se sobressair nesse contexto de dificuldade. O Atlético sempre teve que se sobressair nesse contexto de patinho feio contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra a Inter. Então eu acho que a gente está mais acostumado a ser esse time. E vamos ser sinceros, é mais difícil você ser favorito do que você ser o Davi, né? É muito mais difícil você ser golias. Porque o Davi, independente de qualquer coisa, ele está ali, ele está fazendo dele. O Atlético é franco atirador no jogo de hoje. Não vamos botar uma responsabilidade a mais do necessário, sabe? Quem tem a responsabilidade é o Flamengo. Então, no final das contas, no momento de instabilidade interna, no momento de discussão ali, relação à lesão do Pedro, jogadores baqueados voltando, uma pressão gigantesca em cima do Renato Gaúcho. Esse cenário de, se não classificar, vai dar ruim, o Atlético pode tirar um grande proveito. Segurando o jogo, picotando o jogo, fazendo cera. Se a gente passar 20, 30 minutos ali sem sofrer gols, vai criar todo um cenário suficiente para a gente ver um Flamengo começando a oscilar mentalmente. É o que eu imagino, tá? É uma ideia, um pensamento. Não é uma certeza. Eu ainda não tenho bola de cristal, sabe? Mas o que eu tenho certeza é, vamos ver um Atlético competitivo. O que eu tenho certeza é, vamos ver um Atlético disputando muito. E o que eu tenho certeza é que a gente vai ver os 11 jogadores que entrarem em campo muito conscientes do que eles vão fazer. Porque eles já mostraram muito bem essa ideia de jogo no jogo da Arena da Baixada. Sabe, então a gente vai falar como eu escalaria o Atlético, eu já vou adiantar vocês. É a mesma escalação do outro jogo, mas eu vou contar agora mais ou menos o que eu espero de cada jogador. Por exemplo, do Santos. O Santos, ele precisa se estabilizar mais. O Santos precisa ter, por exemplo, o melhor desempenho na jogada aérea. Não dá para o Santos ser tão inseguro como vencendo. Sabe, o Santos, por exemplo, perdeu uma bola que estava na mão dele para o Pedro. Foi uma situação ali que, cara, não dá para admitir. Sabe, a gente quer aquele Santos decisivo, a gente quer aquele Santos forte, a gente quer aquele Santos que não deixa passar nada debaixo das traves. Que a gente conhece, conhece muito bem. Não é segredo para ninguém a capacidade e a potência do Santos. Tanto que o goleiro de seleção brasileira. A gente não está falando de um goleiro de seleção brasileira à toa. A gente precisa deixar isso sempre muito claro. A gente está falando de um goleiro de seleção brasileira porque ele é muito foda, porque ele é muito bom. Sabe, então, Santos, atenção. E também, nos cruzamentos, ele precisa se antecipar. Sabe, principalmente naquela tradicional bola do Gabigol para o Bruno Henrique. O Santos precisa intervir. É o cara que consegue ter mais altura. Sabe, para interceptar aquela bola e não deixar chegar no confronto ali do Bruno Henrique com o Marcinho, do Bruno Henrique com o Pedro Henrique. Marcinho. Cara, se eu pudesse te falar o seguinte, teu desafio talvez seja o mais difícil de todo o time, que é controlar o Bruno Henrique, que é um capeta. O Bruno Henrique é forte fisicamente, o Bruno Henrique é talentoso, o Bruno Henrique se posiciona bem. E, naturalmente, o seu confronto é com ele. Se o Bruno Henrique fizer algum gol, em algum momento, eu vou falar que você falhou. Mas, cara, calma. Atenção na hora de sair jogando. A gente precisa muito de você para fazer uma saída de jogo bem coesa, funcionando bem. Calma na hora que for pressionado. Calma na hora que o Bruno Henrique estiver nas suas costas esbufando. Tenta sempre ter noção da bola e noção do marcador. Que aí eu acho que você vai fazer um jogo muito bom, como já fez no jogo de ida. E como tem capacidade de fazer, já mostrou em outros grandes jogos na temporada, como foi naquele momento lá, contra a equipe do Pernal. Beleza, Marcinho? Em relação à zaga, Thiago Heleno lidera. Thiago Heleno lidera esses dois, Thiago Heleno. A gente precisa de você num grande dia para esses confrontos contra o Gabigol. Que a gente sabe que vai acontecer a todo momento. Atenção no momento que ele partir por trás da defesa. Isso você precisa ficar muito ligado. Thiago Heleno precisa estar sempre intelectualmente, pedagógico, não sei se pedagógico, cognitivamente, um segundo à frente do Gabigol. Porque na hora que o Gabriel partir para atacar as costas da defesa, o Thiago já tem que ficar ligado. Senão é saco. Sabe? Então, atenção nesse fator. Pedro, espero que você tenha um grande jogo aéreo, sabe? Quero que você domine a partida na questão aérea. Tire todas as bolas. Tire todos os cruzamentos. Acho que é sua grande responsabilidade. E sem inventar na saída de bola. Nico, nosso novo Marcão, nosso Robson Bambu de 2021, fator surpresa. Faz ali sua dupla função que está ótimo, irmão. Então, atenção com a Everton Ribeiro ali no seu setor, atenção com o Isla no seu setor. Mas você fazendo bem a zaga e a lateral esquerda, parece até fácil que eu te peço, né? Mas está ótimo. Que surpresa boa você aparecer exatamente neste momento, sabe? Agora, Bininho, se manda. Ah, Bininho, se manda que tu é o nosso escape. Tu tem que jogar lá na frente. Ser mais um cara para pensar o jogo do Atlético, para transformar o nosso jogo em um jogo mais criativo, num jogo mais forte. Bininho, estamos juntos, estamos com você. Você é o nosso escape no dia de hoje, seja como lateral, seja como meia esquerda. A sua funcionalidade vai ser fundamental para o Atlético atacar com mais gente, com mais volume e com mais qualidade. Cidadinho Eric, vocês sabem a fórmula. Isso aí eu não preciso falar. Mas, atenção com as costas. Atenção de não ceder muito espaço na entrelinha. Rouba a bola, acelera, transiciona. Rouba a bola, acelera, transiciona. Rouba a bola, acelera, transiciona. Pode pressionar que o Flamengo vem perdendo muita bola. Não, tem problema. Sufoca mesmo, tira espaço, persegue. Eu sei que vocês fazem isso muito bem. Então, problema nenhum a gente falar sobre isso. Beleza? Agora, falta três jogadores. Vou começar com o Kaiser. E já falei, irmão. Já falei no vídeo anterior. Kaiser, calma. Foco no zagueiro que não é o Rodrigo Caio. Deixa o Terange no Rodrigo Caio. E desmarca, filho. Desmarca. Você tem que partir um segundo na frente, dois segundos na frente. Sempre voltando para a opção de passe. Tentar abrir o espaço quando o zagueiro vier te perseguir. É inteligência no jogo aéreo. Inteligência no jogo por baixo. Tenta, em alguns momentos, sair da referência. Deixar o Terange mais à frente. O jogo que você fez contra a Tretmaniense, mais ou menos. De resto, irmão, vamos embora. Agora, Nicão e Terange. Vocês sabem que a responsabilidade de vocês é grande, né? Vocês sabem que a responsabilidade de vocês é grande. Não estou falando nada que vocês não tenham noção. Não estou falando nada, nada, nada que vocês não tenham total conhecimento. Vocês são os caras desse time. O Nicão é um jogador histórico. Um jogador que é muito marcado por fazer gols em semifinal. Então, pode fazer gols em semifinal. Não tem problema nenhum, Nicão. E o Terange também com seu traço decisivo. Às vezes não está jogando nada, mas vai lá e decide. É realmente diferente. É, vai ser uma batalha. Vai ser uma guerra. Vai ser, talvez, o jogo mais difícil da temporada. Com o ambiente mais hostil da temporada. Mas tudo que eu desejo a todos os jogadores. A todos da comissão técnica. A todos do Atlético. É sorte. Que o Atlético tenha sorte. Que a sorte esteja do nosso lado. Porque o trabalho, a gente sabe que é bem feito. E não tem mais o que fazer agora. Sorte. Atenção. Cuidado. Ousadia. E vamos buscar essa final que a gente pode. Eliminar o Flamengo vai ser mais um grande capítulo desta temporada. Beleza? Tamo junto a nós.